Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Neste vídeo, vamos desenhar outro cartão para mamãe. Agora, a gente vai fazer coração e flores, tá bom? Ah, antes que eu me esqueça, vou deixar na descrição a playlist com outros vídeos em homenagem às mamães. Não deixe de conferir. E na descrição também, deixo várias dicas de materiais que eu uso. Não perca! Então, vamos começar pelo coração. A gente vai fazer um coração bem grande aqui. Vou passar mais uma vez, pra ficar bem visível aí pra vocês, pra vocês enxergarem bem. E a ideia é colocar flores dentro desse coração, tá bom? Eu gosto muito de desenhar flores com ideias mais simples, assim. Além das flores, tem uns raminhos também muito fofinhos. Vou fazer do outro lado a mesma proposta dessa florzinha aqui. Vou enxer aqui um pouco mais, né? Assim. Existem também alguns galhos, assim, ó, que só a folhagem já é bonita. Assim. Então, se você não sabe desenhar uma flor muito rebuscada e bonita, você não precisa se preocupar. Existem outras propostas também muito interessantes. Vou fazer uma aqui no cantinho, só pra vocês verem. Olha só, a gente vai fazer o raminho. E a gente vai fazer bolotinhas nas pontas. Isso aqui, depois de colorido, fica tão fofo. E vou fazer do mesmo jeito do lado de cá. Olha só. Eu vou passar o nanquim, porque eu gosto desse acabamento. Então, olha só. E aí E aí E aí E aí E aí Então, aí está a outra ideia. Uma ideia de cartão para você fazer para a sua mamãe. Eu tenho certeza que ela vai gostar. E eu fico por aqui. Deixo um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!